O EGE é um programa da Rede Escolar Pública Brasileira que oferece ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não completaram os anos de educação básica em idade apropriada. Os interessados devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência, declaração de escolaridade e em caso de menor de idade é preciso a presença dos pais ou responsáveis para assinatura. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira nos turnos da manhã e da tarde.